Olá, meus amores! Estamos aqui novamente para mais uma unha de hoje, tá certo? Hoje ainda é segunda-feira, dia 9 de novembro. E agora nós vamos estudar disciplinas de geografia. Então, já pega aí o teu livrinho. Nós vamos precisar do nosso livrinho e da nossa agendinha. Então, ó, pega aí e já separa, tá? Tá? Hoje nós não teremos atividade de correção, né? Não temos correção. Então, Tia Sujão vai iniciar aí explicando a vocês, ok? O assunto de hoje que se encontra na página 74. Abre aí, por favor. Vou mostrar, olha aqui. Página 74. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre localização na escola. A semana retrasada nós iniciamos sobre localização em casa. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí. Localização na escola, tá certo? Tia Sujão vai fazer aqui a leitura da página 74. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, ok? Vamos lá. A relação de localização também acontece entre espaços. A sua sala de aula, por exemplo, está dentro da sua escola. Isso mesmo. E não só a nossa sala de aula, mas dentro da nossa escola nós temos várias salas de aula. E quando a gente quer encontrar uma sala, a gente também usa algumas palavrinhas. Como a gente viu que a gente usa também na nossa casa, que são aquelas palavrinhas em frente, abaixo, acima, atrás, ao lado. Então, a gente também pode usar essas palavrinhas para encontrarmos algo dentro da nossa escola, certo? Nesse caso, podemos dizer que objetos, pessoas e espaços, às vezes, precisam ser localizados. Como assim, Tia Sujão? Olha só. A nossa explicação começou dizendo que a nossa salinha de aula, ela tem um lugar. Ela fica em um determinado lugar, que é dentro da nossa escola. Então, como a nossa sala de aula é um espaço, as pessoas também podem ser localizadas. Porque nós, a turminha do primeiro ano, ficamos dentro da nossa salinha, da salinha do primeiro ano. Tá certo? Então, nós já estamos localizando aí o quê? As pessoas. Localizamos primeiro a nossa sala, que fica dentro da escola, e nos localizamos também. A gente fica dentro da nossa salinha de aula. E também nós temos o seguinte, a nossa escola fica onde? Ela fica no bairro de Ouro Preto. Então, isso também já faz parte de uma localização. E o bairro de Ouro Preto fica onde? Dentro da cidade de Olinda. Vocês estão entendendo como é as coisas? Tudo, se a gente pensar direitinho, tudo vai ter aí uma localização. E a cidade de Olinda fica onde? Dentro do estado de Pernambuco. Tá certo, meus amores? Então, a gente consegue observar que espaços, pessoas, objetos também, tá certo? Vão estar em algum lugar, vão estar em alguma localização. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, onde será que fica o balcão da secretaria? Dentro do espaço chamado secretaria. Onde será que fica o vaso sanitário da escola? Dentro do espaço chamado banheiro. Onde é que fica o birô da tia Su? Dentro de um espaço chamado a salinha do primeiro ano. Então, a gente consegue localizar pessoas, objetos, espaços também. Tá certo, amores? E nós vamos aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar a vocês. Nós temos aqui algumas imagens que a gente consegue observar. Onde é que essas crianças estão? Em qual parte da escola? Em que espaço da escola essas crianças estão? A gente observa que elas estão dentro de uma sala de aula. Sala de aula é um espaço que fica dentro da escola. Onde é que essa criança aqui está? Ela também está dentro de uma sala de aula, que é um espaço que fica dentro da escola. E essa criança aqui, em qual parte? Em que espaço da escola ela está? Ela está no pátio, no recreio, que também faz parte da escola. Esse espaço aqui também faz parte. E a nossa escola não é diferente. Ela contém alguns espaços. Por exemplo, as salas de aula, a salinha Google, o Campinho Society, a quadra, a secretaria, o brinquedão de que quem foi do infantil ano passado conhece muito bem esse brinquedão que tinha só tanto fala, que fica no que diz. Na nossa escola também tem outros espaços, tem outras salas de aula, tem os banheiros. Então, cada escola ela tem o seu espaço. E dentro desse espaço a gente vai poder achar objetos, pessoas. Então, tudo isso aí é uma forma de localização, ok? Nós vamos agora responder algumas páginas do nosso livrinho. Mas antes de respondermos aí as atividades de classe, deixa eu te explicar a atividade que vocês vão fazer após o término do vídeo, que é a página 75, olha aqui. Página 75, essa atividade vocês irão responder como tarefinhas de casa após o término do vídeo, tá certo? Que diz o seguinte, ó. No primeiro quesito, vocês vão desenhar a sua escola no espaço a seguir. Vocês vão desenhar a escola de vocês nesse espaço aqui, tá? Não pode passar nesse espaço não, é dentro dele. Desenha como vocês quiserem. Aqui embaixo vocês vão fazer o seguinte, no segundo quesito. Escolha um espaço dentro da sua escola, que não seja sua sala de aula, e escreva o que há. Olha só. Vocês vão escolher um espaço, apenas um. Ah, tia sua, eu quero escolher o Campinho Society. Não, eu quero escolher a sala Google. Ah, não, eu quero escolher a quadra de esportes. Vocês que sabem. Escolha aí um espaço, tá certo? Não pode ser a salinha de aula de vocês. Pensa aí no espaço, e vocês vão responder o seguinte, ó. O que é que fica atrás desse espaço? Vamos supor que eu escolhi a nossa quadrinha, né? Quadra de esportes. Então, o que será que fica atrás da minha quadra de esportes? Fica a rua. A gente entende que a frente da quadra de esportes é aquela que tem aquele... Aquela área fechada que é onde é realizado os eventos, tá bom? E o que é que fica em frente a esse espaço? Aí vocês podem colocar que fica um pátio, que é aquela partezinha onde dá acesso a algumas salas, ok? Quem escolheu a quadra de esportes, tá? Vocês podem escolher outro espaço. Eu só tô dando aqui um exemplo pra quem escolheu a quadra de esportes. Eletria C. Do lado esquerdo desse espaço, do lado esquerdo, ficam o quê? Salas de aula. E do lado direito desse espaço fica a rua, que é bem assim ao lado. Que é onde as bolas de vocês, quando estão jogando futebol, costumam cair na rua. Pronto, esse espaço aí. Ok, entenderam? Lembrando que o espaço é vocês que escolhem, tá? Pronto, só essa é a atividade. Vamos fazer logo a agendinha? Pega aí a agendinha de vocês. Nós já colocamos a data na unha de português, então não vamos colocar mais. Vamos escrever geografia. Vou escrever aqui em cima, tá? Geografia. Página. 75. Escrevam aí, por favor. Geografia, página 75. Vou dar aí um minutinho pra vocês fazerem a agendinha pra não precisar apagar o quadro. É, dá pausa no vídeo. É, dá pausa no vídeo. Tá jeito. É, dá pausa no vídeo. E a peda. 100% enfim. Tá pronto. Tá pronto. Pronto, meus amores. Conseguiram fazer a agendinha? Quem não conseguiu, realmente vai ter que dar pausa, tá? Tia Su vai continuar aqui. E pra continuar, eu vou precisar apagar o quadro. Vamos lá? Pronto, nós vamos responder agora as páginas 76, 77 e 78, ok? Vocês vão escrever aqui em cima, ó, da página 76, aqui onde eu estou tocando, o nome classe e a data de hoje, que é dia 9. Classe 9 de novembro de 2020. Escrevam ali, por favor. Ok? Página 76. Página 76. Observe o mapa do bairro abaixo e escreva o que existe. Essa aqui, ó, é uma foto do bairro, é uma foto do mapa na realidade do bairro, desse bairro aqui, certo? E a gente vai escrever o que existe. Na letrinha A, diz o seguinte, ó. Em frente à escola. O que é que tem em frente à escola? Vamos achar a escola, não é isso? Vamos lá. Cadê a escola? Olha a escola aqui. O que é que tem de frente à escola, crianças? Nós temos um parque. Então, nós vamos escrever na letrinha A, a palavrinha parque. Escrevam aí, por favor. Parque. 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 Escreveram a palavrinha parque. Vamos agora responder a letrinha B. Vamos ver o que é que a letrinha B pede. Olha só. Ao lado direito da mercearia. A gente vai precisar achar a mercearia. Cadê a mercearia? Olha ela aqui. O lado direito da mercearia, ó, é esse aqui, tá certo? Então, o que é que fica ao lado da mercearia, do lado direito? Fica a escola. Então, nós vamos escrever aqui a palavrinha escola. Escrevam aí, por favor. Escola. Já escreveram? Vamos agora para a letrinha C, que diz assim, ó. Ao lado direito da padaria, o que é que fica? Olha só. Vamos precisar achar a padaria. Onde está a padaria? Olha ela aqui, de amarelinho. Então, do lado direito da padaria, lado direito é esse lado aqui. Fica a mercearia. Então, nós vamos escrever na letrinha C a palavrinha mercearia. Mercearia. Depois, vamos responder a letrinha D. Vou esperar aí vocês responderem para a gente fazer a letrinha D. Já escreveram a palavra mercearia? Agora, vamos responder a letrinha D, que diz o seguinte. Ao lado esquerdo da sorveteria, o que é que fica? Aqui nós temos, ó, a sorveteria. Olha ela aqui. A gente sabe porque tem o nome e tem o sorvete, né? O que é que fica ao lado esquerdo da sorveteria? Lá do direito, a gente viu que é sempre esse lado de cá. Não foi isso? Então, lado esquerdo é esse lado de cá. O que é que fica do lado esquerdo da sorveteria? Fica o parque. Então, nós vamos escrever na letrinha D a palavrinha parque, novamente. Parque. E depois, vamos responder a letrinha E. Pronto, já escreveram aí a palavrinha parque. Agora, vamos responder a letrinha E, que diz o seguinte, ó. O que é que fica dentro do parque, crianças? Que a gente consegue ver bem direitinho. O que é que fica dentro do parque? Uma quadra de futebol. Muito bem. Vamos escrever na letrinha E. Quadra de futebol. Escrevam aí, por favor. Quadra de futebol. Pronto. Pronto, já responderam. Agora, eu vou apagar, tá certo? E nós vamos agora para a página 77. E vocês vão escrever aqui em cima, ó. O nome clássico e adeptos de hoje. 9 de novembro de 2020. Enquanto eu estiver apagando, vocês já vão escrevendo. E aí, já conseguiram escrever o nome clássico e a data de hoje? Hoje, vamos lá. O que ele diz a página 77. Observe esta sala. Esta sala de aula aqui, ó. Vamos lá. Escreva quem está ao lado. Aqui, olha só. Nós temos aqui algumas amiguinhas. Vamos lá. Amiguinhos. Aqui, nós temos uma amiguinha chamada Bia. Olha, igual a Bia da nossa salinha. Aqui, nós temos um amiguinho chamado João. Aqui, nós temos uma amiguinha chamada Adelaide. Aqui, nós temos uma amiguinha chamada Carol. E aqui, nós temos uma amiguinha chamada Cristina. Tá certo? De novo. Bia, João, Adelaide, Carol e Cristina. Tá certo? Vamos ver o que é que pega aqui embaixo. Na letrinha A, está perguntando o seguinte, olha. Quem é que está ao lado, do lado direito de Cristina? Lado direito, crianças, é pra cá. Ok? E lado esquerdo é pra lá. Lado direito vai ser pra cá. Lado esquerdo vai ser pra cá. Ok? Quem é que está sentado do lado direito de Cristina? Cristina está aqui. Quem está sentado do lado direito é? Como é o nome dela? Carol. Então, nós vamos escrever na letrinha A o nome Carol. Escrevam aí, por favor. Começando com letra maiúscula, porque é nome de pessoas. Tia Sua vai esperar. É bem simples, né? O nome Carol, então, escreve. Pronto? Quem é que está sentado agora do lado esquerdo de Bia? O esquerdo é pra cá. Bia está aqui. Quem está sentado do lado esquerdo é João. Então, nós vamos escrever na letrinha B o nome João. Começando aí com letrinha maiúscula, como o Tia Su está escrevendo. João. Escrevam aí. Pronto? Já escreveram a palavrinha João? Na letrinha C diz o seguinte, ó. Quem é que está sentado à esquerda de Carol? Carol, ela está aqui, ó. A esquerda é pra lá, pra lá. Carol está aqui. Quem está sentado à esquerda de Carol é Cristina. Então, vamos escrever na letrinha C o nome Cristina. Escrevam aí, por favor, Cristina. Já escreveram? E a sua está esperando? Cristina. Pronto? Na letrinha D diz o seguinte, quem é que está sentado à direita de João? A direita é pra lá. A esquerda, direita. João está aqui. Quem está sentado à direita de João é quem? Como é o nome dela? Bia. Então, nós vamos escrever na letrinha D o nome Bia. Escrevam aí, por favor. Bia é o nome mais fácil de escrever. Bia. Pronto? Agora, no último, diz o seguinte, quem é que está sentado à direita de Adelaide? Nós temos aqui, ó, Adelaide, ela está aqui no meio. E a direita é pra lá. Quem está sentado à direita de Adelaide é João. Então, vamos escrever aqui na letrinha A, o nome João, novamente. A gente viu que a gente repetiu João, ó, duas vezes. João. Escrevam aí pra gente continuar na página 78, tá certo? Já escreveram? Vamos agora escrever aqui em cima, ó, na página 78, nesse espaçozinho aqui, o nome classe e a data de hoje. 9 de novembro de 2020, enquanto eu estiver apagando aqui o nosso quadrinho. Pronto, meus amores? Olha o que diz aqui a página 78. Descubra o nome das crianças na sala de aula a partir das dicas apresentadas. Temos aqui quadrinhos, eu vou escrever esses quadrinhos aqui, eu não vou desenhar as crianças, não. Eu vou colocar aqui os quadrinhos pra gente escrever o nome das crianças. Pronto? Escrevi aí os quadrinhos mais ou menos na mesma direção que está aqui no nosso oivinho. Vamos observar essa turminha aqui, ó. Todos sentadinhos. E agora nós vamos escrever dentro dos quadrinhos os nomes de cada criança. Bora lá. Primeira dica é, ao lado esquerdo de Pedro está uma menina. Olha só. Lado esquerdo aqui. Ao lado esquerdo de Pedro está uma menina. Lado esquerdo aqui vai ser pra lá. E lado direito pra cá, tá bom? Lado esquerdo. Então, nós temos aqui dois meninos, certo? Certo. Sendo que a dica é, do lado esquerdo de Pedro está uma menina. Esse menino aqui não tem nenhuma menina aqui do lado dele. Porém, esse tem uma menina aqui, ó, do ladinho esquerdo. Então, Pedro é esse aqui. Então, nós vamos começar escrevendo o nome de Pedro. Escrevam aí, por favor. Pedro. Vou esperar vocês escreverem. Pronto? Próxima dica pra gente encontrar o nome de outra criança. Olha, ao lado direito de Carla está o menino. Lado direito, crianças, é pra cá. Lado esquerdo, pra lá. Então, no lado direito eu tenho que ter um menino. Do lado direito de Carla está um menino. Então, ó, eu só tenho um menino desse lado. De cá, eu só tenho esse menino, que é Pedro. Então, Carla é essa menina aqui, ó, que está do lado dele. Então, vamos escrever o nome aqui. Carla. Carla. Escrevam aí, por favor. Carla. Carla. Escreveram a palavra, o nome Carla? Próxima dica. Bem fácil essa dica, olha só. Paula e Laís estão em pé. Nós só temos duas meninas em pé. Então, seguindo aí, ó, na ordem. Essa é Paula e essa é Laís. Vamos escrever aqui o nome delas embaixo. Aqui vai ser Paula. E aqui vai ser Laís. Paula e Laís, ok? Escrevam aí, por favor. Vou dar aí alguns minutinhos pra vocês escreverem. E aí, já escreveram? Vamos para a penúltima dica que diz assim, ó. Bettina está com dois rabos de cavalo no cabelo. Muito fácil, ó. Ela é a única que está com dois rabos de cavalo no cabelo. Cadê ela? Olha ela aqui. Então, nós vamos escrever aqui em cima, ó. Bettina. Bettina. Escrevam aí, por favor. Bettina. Vou dar aí alguns segundinhos pra vocês escreverem. Pronto. Já fizeram a palavrinha, o nome Bettina. Vamos agora para a última dica que diz assim, ó. Jorge está escrevendo. Olha que interessante. Só temos uma criança escrevendo. Olha. Só ele que está com papel, está vendo na carteira com lápis. Então, esse aqui é Jorge. Vamos escrever o nome dele aqui. Jorge. Escrevam aí, por favor. Jorge. Escreveram? Pronto. Vamos agora falar o nome das crianças. Como é o nome desse menininho aqui? É? Pedro. Muito bem. Como é o nome dessa menininha aqui com dois rabos de cavalo? Bettina. E esse menininho aqui? Jorge. Como é o nome dessa menininha aqui ao lado de Pedro? Carla. E as duas meninas que estão em pé? Paula e Laís. Muito bem. A gente conseguiu colocar o nome das crianças. Seguindo aí as dicas. Está vendo? Como é importante a gente seguir dicas, localização. Ótimo, crianças. Então, agora vocês podem fechar o livrinho de vocês. E não esquece da dica, que é o quê? Qual é a dica mesmo? Responder a atividade de casa após o término do vídeo, tá? Que é a página 75. Não esquece de responder. Na próxima aulinha, que será segunda-feira, nós iremos fazer a correção. Ok? Pronto. Quem não conseguiu concluir toda a atividade dessa página, enquanto o Tia Su estava explicando, é só dar uma pausa. Certo, meus amores? Então, ó. Estamos encerrando a nossa aulinha de geografia por hoje. Espero que vocês tenham curtido a nossa aulinha. Mas ainda hoje vamos ter uma aulinha de ciências. Então, já fica por aí. Tchauzinho. Beijos para vocês. Tchauzinho. 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 Obrigado.